As imagens feitas por câmeras de segurança do hospital pediátrico mostram o ataque de fúria de Bruna. Ela entra, conversa com funcionários e depois joga uma máquina de café no chão. A mulher sai, depois volta e passa a danificar as cadeiras da recepção. Em seguida, destrói um computador e uma televisão e por fim quebra as portas de vidro da entrada do hospital. Um prejuízo estimado em mais de 15 mil reais. A direção do hospital preferiu não gravar entrevista, mas conversou com nossa equipe e confirmou que a filha de Bruna, uma menina de menos de um ano de idade, esteve internada aqui e morreu semanas antes do ataque de fúria da mulher em decorrência de uma atrofia medular espinhal, uma doença genética que causa a degeneração dos neurônios responsáveis pelos movimentos. Esta semana, Bruna foi flagrada aplicando golpes na população. A mulher pedia dinheiro nas ruas para ajudar uma criança doente, mas tudo não passava de uma farsa. O menino mostrado nas fotos morreu em fevereiro e não tinha nenhuma ligação com a mulher. A família da criança descobriu o golpe e procurou a polícia. Eu estava em casa no sábado, na hora do almoço, e o telefone do meu marido tocou e ele atendeu. E era o meu compadre ligando, falando, você corre aqui na perimetral, tem uma mulher com banho pedindo ajuda para o Brian. E ele já morreu há cinco meses. A mãe do menino também registrou queixa contra Bruna por ameaça. Uai, moça, você não foi mulher para estar aí na televisão, falar as coisas, você vai ter que aguentar as consequências agora de tudo. Você é tão covarde que você foi na delegacia e eu só descobri que estava acontecendo isso tudo porque passou na televisão. E outra, eu não estou me escondendo de polícia nenhum, não. Você vai engolir tudo isso que você falou. Engolir, entendeu? Eu vou te processar de toda quanta forma. Vou abrir boleto de coisa contra você. Se você soubesse o tanto que eu estou revoltada com você, está me entendendo? O problema é seu se você perder o seu filho. Bruna foi ouvida no 16º Distrito Policial e chegou acompanhada de um advogado. Tudo que eu tinha para falar eu já falei, não tem nada para falar com vocês. Para a polícia, ela disse que estava sendo injustiçada e que depois de perder a filha teria começado a ajudar outras crianças. Não nos convence, né? Ela não tem nenhuma prova, nenhum documento, nenhuma mensagem de texto ou de voz. A mulher já tem passagens por falsidade ideológica, roubo e organização criminosa. E agora deve responder por estelionato. Eu quero justiça porque se ela é uma vítima, como ela está falando, eu também sou a principal vítima. Eu também sou uma vítima. Que tudo seja esclarecido e que a verdade venha à tona. Então, vamos lá.